Quer comer alguma coisa? Não, boa noite. Não, boa noite. Oi, tio. Beba um pouco de vinho. Vou buscar uma taça. Não, não, não. Pode ficar sentado. Que dia, não? É. Sabe, tio, o que aquele homem disse me fez pensar. Acho que o problema dele não é o casamento da Paker e do Nihat. Acho que tem alguma outra coisa. Fosse o que fosse, ele não tinha o direito de estragar meu casamento. É óbvio que o homem estava muito incomodado. É a sua hora de ser enganado. Ela vendeu a sua filha por um milhão. Ele disse isso. Esqueça isso. Seja o que for, não interessa. Mas o senhor não pode esquecer. Temos que verificar isso. Não é necessário. Eu não quero que a Peter fique mais chateada. E eu não quero que o senhor seja prejudicado. Por favor, Belu. Nós já sofremos bastante. Não se envolva nisso. Por favor. Eu não quero que você fique mais chato. Saiu no jornal. Todo mundo já sabe que humilharam o patrão. Saiu na foto. Deixa eu ver. É a Nilay. São os passos dela. Escuta aí. Esconde isso. Bom dia. Então me conta, como acordou meu lindo raio de...